Tudo jóia aí, bebeu só uma água, tomou um café, já voltou para o segundo bloco, então vamos lá. Como eu estava dizendo, a parte do segundo bloco vai complementar aquilo que a gente viu no primeiro bloco. Então agora que você já sabe que a linguagem que você está trabalhando ali é verbal ou não verbal, normalmente na prova a gente faz uso da linguagem verbal, agora você tem de entender se essa linguagem é objetiva ou se essa linguagem é subjetiva, tem de entender se é real ou se é figurada, agora a gente vai entender o conceito de denotação e conotação. Para o CESP é extremamente importante entender esse conteúdo. Então vamos lá, a gente vai trabalhar aqui o conceito de denotação e conotação. Denotação é o uso da palavra com seu sentido original. Então eu digo aqui, pedra é um corpo duro e sólido da natureza das rochas. Então a palavra pedra aqui foi empregada dentro do seu sentido original, é um mineral. Um mineral. Então pronto. Agora, a gente deve frisar o seguinte, quando a gente fala de denotação, na prova pode aparecer denotação, pode aparecer sentido real e sentido literal, beleza? Denotação, sentido real ou sentido literal. É a mesma coisa, é quando eu emprego a palavra dentro do seu sentido original. Agora, o que é a conotação? É o uso da palavra com um significado diferente do original, criado pelo contexto. Exemplo, você tem um coração de pedra. A pessoa não tem um coração de pedra, mas quando a gente diz isso, a gente está querendo dizer, na verdade, que ela é uma pessoa dura, que ela é uma pessoa ranzinza, que ela é uma pessoa amargurada. Então a gente empregou a palavra pedra fora do seu sentido original, que é o sentido de um mineral. Então aqui a gente chama de linguagem conotativa, então vai ser empregado no teu conteúdo lá, no edital, conotação. Mas quando você visualizar lá no comando da questão, pode aparecer conotação, pode aparecer linguagem figurada ou linguagem literária, beleza? Então vamos lá. Vou deixar aqui bem claro, para você poder anotar, já que eu falei aqui, denotação é igual a real e literal. Conotação é igual a figurado e literário. E aí você começa a perceber que as figuras de linguagem, metáfora, metonime, hipérbole e por aí vai, fazem parte da linguagem conotativa, ou seja, da linguagem figurada. Podemos ver mais alguns exemplos. Olha só, a gente empregou ali a palavra pedra. Eu poderia ter empregado outras duas frases para a gente poder trabalhar esse sentido de real e figurado. Eu digo, por exemplo, ontem comprei meio metro de pedra para construir um muro de mil mil de residência. A palavra pedra aí foi sim empregada dentro do seu sentido original. É, mais uma vez, um mineral. Para quem conhece um pouquinho de obra, é aquela chamada pedra fogo, que a gente usa para poder fazer concreto. Agora, eu digo assim, a tadolfa é uma pedra em meu sapato. Ela não é uma pedrinha que está aqui machucando o meu pé, não é verdade? Ela é um problema na minha vida. Então, eu empreguei a palavra pedra fora do seu sentido original. Então, eu tenho aí a linguagem conotativa. Vamos a outros exemplos. Eu digo que o Jonildo está morrendo de dor na cabeça. Então, eu empreguei aí a palavra cabeça dentro do seu sentido original. É um membro do corpo humano. Agora, eu digo que o Jonildo é o cabeça do bando. Então, agora, eu não estou mais trabalhando a palavra cabeça como membro do corpo. Eu estou dizendo que o Jonildo é o líder. É o chefe da parada ali. Então, eu empreguei fora do seu sentido original. É extremamente importante entender estes processos. Mas, muito, 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 muito mesmo. Beleza? Quando você entende, você sabe diferenciar se a linguagem é real ou figurada. Agora, nem sempre, nem sempre o texto permite, na hora, com exatidão, que a gente consiga entender se aquele valor é denotativo ou conotativo. Aí, a gente tem uma mistura. E, nesse momento, a gente tem um exemplo de linguagem ambígua. A gente tem uma ambiguidade. O que é a ambiguidade? A ambiguidade é quando um texto é passível de mais de duas interpretações. Vamos entender isso daqui agora. Vou colocar algumas frases para você poder anotar. Eu coloco assim, ó. Jonildo caiu do cavalo. Aqui, eu tenho um exemplo de linguagem ambígua. Eu tenho um exemplo de linguagem real e linguagem figurada. Vamos tentar desconstruir essa ambiguidade. Afinal de contas, a ambiguidade cai na tua prova objetiva. Mas, é preciso tomar cuidado também na hora de produzir o texto. Porque você não pode ser ambíguo. Afinal de contas, você tem que trabalhar o texto de forma objetiva. O cara tem de ler e tem de ser aquilo dali mesmo. Não pode dar margem para ele pensar outra coisa. Se isso acontecer, o seu texto, com certeza, vai perder ponto em coerência. Agora, eu vou te falar, um é real, outro é figurado. Se fosse uma turma presencial, eu ia falar assim, galera, me dá aqui agora o sentido da linguagem real. Muita gente ia falar assim, ó, o Jonildo caiu do cavalo. Eu ia falar, ué, não adiantou de nada. Afinal de contas, na hora que você reproduz a mesma frase, ela então continua ambígua do mesmo jeito. No sentido real aqui, o que aconteceu com o Jonildo? Ele levou um tombo do animal. Então, para a gente poder desconstruir a ambiguidade, a gente tem que criar uma nova frase. Então, ele levou um tombo do animal. E no sentido conotativo, no sentido figurado, o que aconteceu com o Jonildo? Ele se deu mal em qualquer situação. Ou tirou uma nota baixa na prova, ou estava saindo do motel com a amante e a esposa viu. Então, ele se deu mal em alguma situação, beleza? Agora, vamos ver mais um exemplo. Eu coloco assim, ó, Jonildo vestiu a camisa da empresa. Mais uma vez, uma frase passível de duas interpretações. Uma no sentido real e outra no sentido figurado. No sentido real, o que o Jonildo fez? Ele colocou o uniforme da empresa. Você tem que entender isso. Você não pode falar, ah, ele vestiu a camisa da empresa. Porra, então vai continuar com o mesmo sentido de ambiguidade. Então, para a gente desconfigurar isso, quando eu digo que ele vestiu a camisa da empresa, o sentido real é que ele colocou o uniforme da empresa. Por exemplo, aqui, ó. Empresa LAC. Beleza? LAC concursos. Agora, quando eu digo no sentido figurado, o que aconteceu com o Jonildo, já que ele vestiu a camisa da empresa? Ele passou a trabalhar com mais afinco, com mais vontade. Então, ele vestiu a camisa da empresa. É isso que significa. Agora, nem sempre essas frases ambíguas são necessariamente uma no sentido real e outra no sentido figurado. A gente pode ter uma frase passível de mais de duas interpretações no próprio sentido real. Então, eu coloco assim, ó. Jonildo encontrou... Mário Osvaldo em seu quarto. Mais uma vez, a frase é passível de duas interpretações. Só que agora não tem mais essa pegada de real e figurado. O pronome possessivo seu aqui, que trabalha a concepção da posse do quarto, foi mal empregado. Afinal de contas, a gente não sabe aqui de quem é o quarto. De quem é o quarto? É do Jonildo ou é do Mário Osvaldo? Eu não sei. Então, a frase continua ambígua. Mais uma vez, passível de duas interpretações. E olha só que interessante aqui essa outra frase, ó. Jonildo encontrou... Mário Osvaldo... Sorrindo. Mais uma vez, uma frase passível de duas interpretações. Quem está sorrindo? Eu não sei. Eu não sei se é o Jonildo ou se é o Mário Osvaldo. E como é que a gente desconfigura isso? Aqui, no caso, dá para desconfigurar mantendo a estrutura. Mas, é claro, vai ter uma alteração. Eu colocaria uma vírgula isolando ali aquela segunda ação. E aí, nesse momento, a gente joga esta ação para o primeiro personagem. Fazendo com isso uma estrutura de sujeito, verbo e objeto. Então, o sujeito passa a ser aquele camaradinha, o primeiro ali. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você, que vai fazer o concurso do MPU 2018. edital publicado, edital na praça. Nós, aqui da LAConcurso, nós preparamos um super, um super curso para vocês, que atendemos 100% digital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você vai ter este curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tudo bem, gente? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.